Envolvendo a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Segurança. Ô Geisa, mas será que dá pra colocar aí o flagrante do Agnaldo Silva? Dá? Vamos preparar aqui. O Agnaldo Silva é sempre participando com a gente aqui todas as manhãs e ele reclamava com a gente essa semana sobre os ônibus, né, que estavam parando ali na BR-242 para embarque e desembarque de passageiros. Na verdade, mais desembarque de passageiros, né? Ó o flagrante aí. Coloca na tela aí pra gente poder já acompanhar. Um ônibus da empresa Rainha. Olha aí. O pessoal desembarcando na BR-242. Nós já falamos aqui que é um perigo. É muito perigoso mesmo. Por quê? Porque ali o pessoal sai, se o movimento na BR-242 é intenso. O movimento na BR-242 é muito grande. Carros, caminhões, carretas, ônibus. E ali não é lugar pra desembarque. É um acostamento. Sim. É um acostamento. Acostamento não é área pra desembarque e embarque de passageiros, não. Então fica aqui mais uma vez o nosso pedido pra quem as empresas de ônibus aí de Luiz Eduardo Magalhães, né? Que fazem linha aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Respeitem, né? Acostamento não é local pra desembarque de passageiros, não. Já foi criada ali uma nova rodoviária. Já foi feita uma nova rodoviária aqui em Luiz Eduardo Magalhães. E aí o pessoal não quer, né? Talvez descer lá na rodoviária pra voltar pro centro. Infelizmente, é o preço, como dizem, do desenvolvimento, né? Porque quando era só aquela antiga rodoviária, aqui de Luiz Eduardo Magalhães, todos se recordam, era um ponto de parada, né? Não era bem uma rodoviária, não tinha estrutura de rodoviária. E agora o pessoal não quer parar lá na rodoviária que fica na saída pra Brasília, né? E acabam descendo aqui na BR-242, em frente ali quase à antiga prefeitura. Não dá, né, Celso? Não dá, não dá. Se tem algo pra você salvaguardar a sua integridade física, vamos respeitar, né?